Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, a galera tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, diretamente aqui do CT Moacir Barbosa, e daqui nós trazemos mais informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam nossa conta pessoal lá no Instagram. Temos rodada de Copa do Brasil hoje e você quiser fazer sua pós-esportiva, clica lá na 1xbet, o link tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastre lá e comece a apostar. Vou dar algumas dicas de jogos bacanas pra vocês estarem apostando hoje na 1xbet. Tem CSA Internacional, Grêmio ABC, Botafogo, Ipiranga e Bahia e Volta Redonda. Esses jogos acontecerão hoje à noite pela Copa do Brasil, beleza? Acabamos agora as entrevistas coletivas aqui no CT Moacir Barbosa, onde o Paulo Brax fez um pronunciamento antes dos jogadores Matheus Carvalho e o Carar Barral baterem um papo com a imprensa. Vou deixar com vocês um pronunciamento do Paulo Brax e logo na sequência eu volto com algumas informações importantes. Confere aí! Boa tarde, torcida Vascaína, boa tarde aos jornalistas presentes, a quem está nos acompanhando pela TV. Vamos hoje fazer uma apresentação dupla, em razão da semana passada eu estar em viagem profissional com a nossa segunda reunião dos diretores esportivos da 777, que foi fora do Brasil, que foi na França. A razão pela qual eu não consegui apresentar o Matheus Carvalho na oportunidade e nem o Gabriel Carvalho em sequência. A janela de transferências se encerrou no Brasil no dia 20. Então esse elenco a gente vai com ele até o início de junho, onde reabre a janela de contratações. Então vamos fazer a apresentação dos dois, o Matheus Carvalho e o Gabriel Carvalho, ambos por empréstimo, ambos com opção de compra dos seus clubes, Náutico e Santos. O Carvalho até o final do Campeonato Brasileiro, o Matheus até o final de abril. Dois atletas que a gente encerra nessa primeira janela, que foi a maior janela da história do Vasco, em termos financeiros e até, acredito, talvez em termos de número, sendo o nosso 15º e 26º jogador, a gente considerando o Andrei, já estão completamente adaptados, entrosados, com condição de jogo, participaram do jogo treino que a gente fez essa semana, ambos os atletas. E eu quero desejar oficialmente as boas-vindas para os dois e que seja uma temporada de muito sucesso com a camisa do Vasco. Bom, agora que vocês acabaram de ouvir o pronunciamento do Paulo Braxas sobre a apresentação dos jogadores, gostaria de dividir com vocês uma conversa que o Paulo teve hoje com a imprensa, aqui no CT Moacir Barbosa, para esclarecer algumas situações. Primeiro, ele explica sobre a situação do Marlon Gomes, que teve seu contrato renovado, hoje é quinta-feira, se eu não me engano, terça-feira foi publicada oficialmente a renovação do Marlon Gomes, e ele explica o porquê da demora um pouco dessa negociação. O jogador teve troca de empresário durante esse período de renovação, após trocar o grupo que cuida da sua carreira, ele renovou o contrato com o Vasco, que foi o primeiro e único jogador até o momento que teve alcunha de receber das mãos do Josh Wander a camisa da renovação de seu contrato, tá? Ele cita também, falando sobre jogadores jovens, de que todos os jogadores oriundos da base hoje, que já fazem parte da equipe profissional definitiva, tiveram seus contratos renovados, e quando se fala de contrato renovado, não está se falando apenas de valorização salarial para os atletas, mas também de elevação de multa. Então o Vasco hoje está muito tranquilo com todos os seus ativos. Aí você pensa em Aguinaldo, Eric Marcos, Figueiredo, Gabriel Peck, Zé Vitor, Rolls, Rodrigo, Barros e por aí vai. Ao todo são nove jogadores oriundos das categorias de base do Vasco, todos eles com contratos renovados. O GB estava em processo de renovação, porém, teve uma lesão grave no joelho, vai ficar quase um ano afastado dos gramados, e aí por hora agora o Vasco pisou no freio na sua renovação de contrato, tá? Então essas são as informações quanto à questão de renovação de contrato de jogadores, situação do Marlon Gomes. Falando agora sobre seleção brasileira sub-20, amanhã o técnico Ramon Menezes irá convocar a seleção brasileira para poder fazer amistosos e depois, perdão, já para o Mundial, né? O Mundial da categoria é no mês que vem agora, no mês de maio. O Paulo disse que tem um acordo com o Ramon Menezes para liberar os atletas, e é o que acontece, o Vasco deve fazer uma programação especial para que os jogadores percam a menor quantidade possível de jogos no Vasco. O Andrei não tem muito o que fazer, é um jogador do Chelsea, lembrando que o Chelsea topou emprestar o jogador ao Vasco sob algumas condições, o Vasco nem precisou pagar pelo empréstimo, mas teria a obrigatoriedade de ceder o jogador para o Mundial da categoria. Lembrando que o Andrei ficou no Brasil para bater a pontuação necessária para poder conseguir o visto para jogar a Premier League, beleza? Inclusive, acredita-se que talvez já com a convocação para a seleção brasileira principal, o Andrei até consiga já esse visto. Porém, como há um acordo com o Chelsea, o Andrei segue. O Marlon, o Vasco não teria a obrigação de liberar, porém, pensando em valorização do atleta, o Vasco julga ser importante para o Marlon Gomes e um jogador importante para a seleção brasileira sub-20 liberar o jogador. O Atlético Paranaense, por exemplo, vai adotar uma postura diferente. O Vitor Roque, que é um dos principais jogadores do Furacão, o Atlético já informou que não irá liberar. O Vasco, de contrapartida, irá perder esses dois jogadores. Se realmente houver uma programação especial e eles se apresentarem depois, já em cima dos jogos, sem precisar passar pelo período preparatório, devem perder de quatro a cinco jogos, desfalcando o Vasco no Campeonato Brasileiro. As datas certinhas de quando vai, quando retorna, eu trago para vocês posteriormente, quando tudo estiver assim confirmado. Beleza? Agora vamos a outras situações. Depois de fazer esses esclarecimentos, o Paulo deixou aberto para os jornalistas fazerem algumas perguntas e tirarem algumas dúvidas. Ele explica, por exemplo, a importância dessa viagem para a França, inclusive sede de um dos times do grupo, que é o Red Star da França. Ele explica o porquê dessa reunião. Os campeonatos europeus estão finalizando a temporada, diferente do Vasco, que está no meio de temporada quase, nem meio de temporada ainda aqui no Brasil, estamos caminhando para lá, mas foram duas reuniões. Uma lá em novembro, quando o Vasco estava se preparando para iniciar a sua temporada, e agora os europeus, finalizando as suas temporadas, têm essa nova reunião. E ele explica como é que funciona. O Josh Wander, por exemplo, o Don Dresfield, não participam dessas reuniões. Essas reuniões são reuniões de futebol. O Johannes Spohr, que é o chefe de todos os diretores executivos por parte da 777, teve lá presente, mas os executivos do futebol, das equipes que compõem o grupo da 777, o chefe scout também da 777, foi quem fez essa reunião lá, para se debater o planejamento para a próxima temporada, falando dos europeus e o Vasco, pensando já nessa janela de meio de ano. Então foi importante essa ida do Paulo Brax para poder amarrar essas situações. Inclusive, Matheus Carvalho e o Carar Barral só foram apresentados hoje por isso, porque o Paulo estava viajando para a França e cabe ao executivo apresentar os atletas. Ao retorno dele ao Brasil, foi feita a apresentação dos demais jogadores. Vamos falar agora de Gustavo Cuejar. Em entrevista concedida aos companheiros do canal Atenção Vascaínos, o Flávio Dias perguntou a alguns jogadores para ele bater de bate-pronto e dizer se interessavam ou não. E um dos jogadores citados pelo canal Atenção Vascaínos foi o Cuejar. E o Paulo Brax, nessa entrevista, disse que gostou do jogador. É um jogador que eu vejo com bons olhos. E disse apenas isso. E hoje eu aproveitei a oportunidade para perguntar. Paulo, beleza, sei lá no AV, citou que gosta do Cuejar, mas entre gostar e de fato abrir uma negociação não tem uma distância. Eu quero saber se de fato é um jogador que tem interesse, o Vasco, o Vasco quer abrir negociação. Ele citou que é um jogador que é uma negociação de valores altos, difíceis, mas sim, é um jogador que interessa. E eu até falei, tá, mas interessa ou vai abrir negociação? Já há uma conversa em curso. E ele sim citou que dentre os nomes que o Vasco colocou de posição para tentar se contratar na janela de julho, um desses nomes seria ali o Cuejar. Daí dizer que ele vai contratar, que o jogador vai aceitar e que esse negócio vai ser concretizado é outra situação. Mas sim, Gustavo, Gustavo Cuejar é um jogador que interessa ao Vasco da Gama e o Vasco irá tentar contratá-lo. Inclusive, os companheiros do dia fizeram uma matéria ontem informando que o Al-Ilau vai passar por uma reformulação, uma reestruturação profunda e dentro dessa reestruturação e reformulação devem sair jogadores. E o Cuejar que tem contrato com o Al-Ilau até meio de 2024 poderia ser um dos jogadores para sair. Como ele tem ainda contrato até o ano que vem, ele só vem você adquirindo os direitos econômicos, mas acertando luvas e também salário. Não sei até que ponto a identificação e até uma idolatria ou pseudo-idolatria que ele tem com a torcida do Flamengo pesaria para um aceite dele de vir para o Vasco. Tem alguns jogadores que nesse momento preferem acabar não vindo, tá? O Flamengo recentemente perdeu o João Gomes também. Não sei se o Flamengo vê com bons olhos também a possibilidade de um retorno dele para cá. Dois clubes brasileiros, o Cuejar é ligado ao Vasco, ao Botafogo e ao Internacional de Porto Alegre que tentou contratar o jogador inclusive na janela anterior mas sem sucesso. Tá bom? Então bati para vocês a situação aqui do Gustavo Cuejar. Outra situação que foi questionada também é a questão do Maracanã. Se de alguma forma isso atrapalha o desenvolvimento do futebol, se o futebol palpita alguma coisa nessa tomar as decisões, jogar no Maracanã, jogar em São Januário, o Paulo deixou bem claro que isso é uma situação que é institucional, é com o Luiz Melo, é com a Safi, ele cuida do futebol então isso não passa por ele. Óbvio que quando se pensa em levar o jogo para o Maracanã ele é consultado como é que o grupo vê e enxerga. Os jogadores gostam de jogar no Maracanã, ele até cita que para o jogador o que eles gostam é de estrutura e de bons gramados e o Maracanã isso oferece, então nunca é um problema jogar no Maracanã, mas é uma situação que fica mais a cargo por exemplo da parte institucional, já é mais da alçada do Luiz Melo, ele como chefe do futebol do Vasco não tem muito, não está na mesa dele, foi até o termo que ele usou sobre essa discussão. Inclusive foi questionado se o jogo do ABC, que era um jogo de Copa do Brasil, se poderia ter sido levado para algum outro local e o Vasco por achar importante essa questão do alçapão em alguns jogos, utilização em Januário como pressão para o adversário, ele disse que sim, em alguns jogos o Vasco não abre mão de São Januário porque entende que a pressão de São Januário vai ser determinante em alguns aspectos. Então deu para fazer um resumão aqui, deve ter sido debatido alguma outra coisa, mas memorizar tudo de cabeça é meio difícil, mas as coisas mais importantes eu já trouxe todas elas para vocês aqui, tá bom? Então assim eu encerro a nossa primeira edição do dia, vou ficar mais com esse apunhalho aqui do pronunciamento e algumas informações. Ah, uma que é passando, importante, Carlos Palácio, o Palácio dificilmente retorna ao Vasco da Gama, o Paulo citou o seguinte, de que o jogador vem performando lá, vem fazendo gols, tem jogado com frequência e tem uma opção obrigatória de compra do Carlos Palácio junto ao Colo Colo, caso ele bata algumas metas e pelo andar da carruagem o Palácio vai bater essas metas sim e deve ser adquirido ainda nesta temporada e é mais uma grana que pode somar ao faturamento, perdão, a questão do dinheiro disponível para se fazer a aquisição de atletas, a questão do orçamento para compra de ativo, a janela de julho não vai ser com o mesmo valor da primeira janela, ou seja, o Vasco vai gastar menos de 100 milhões nessa janela e essa questão do orçamento houve ajuste para cima e para baixo, tem a grana do Andrei que entrou que não estava no orçamento, toda a grana obviamente não fica disponível para compra de novos ativos, mas ela entra, também tem um balanço também de que o Vasco contava no mínimo chegar às oitavas de final da Copa do Brasil e caiu antes, então tem um ajuste para cima e para baixo dessa situação, então deve pintar uma grana no que tange aí a questão do Palácio. Sobre a situação também de Zé Gabriel, um jogador que vem jogando muito pouco, tem sido pouco utilizado, inclusive a ideia de trazer o Matheus Carvalho foi para poder tampar essa lacuna dentro do elenco, o Zé Gabriel acabou não saindo do Vasco nesse período agora porque não houve proposta que interessasse os dois lados, mas o próprio Zé, como vocês têm percebido, não tem sido relacionado para os jogos e o Matheus chega para cobrir um pouco dessa lacuna dentro do elenco, tá bom? Então é isso, assim a gente encerra a nossa primeira edição, logo mais aí no início da noite, antes de começar o Futebol Aço Podcast, eu trago para vocês a nossa segunda edição, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, assim a gente encerra a nossa primeira edição, um, dois, três, Futebol Aço, tamo junto família e a qualquer uma médica em volta a baixo, tamo junto, valeu?